Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. E aí, cansado de pagar caro em seus jogos? Então dêem uma olhadinha na Seven Card. Gift cards para Playstation, Xbox, Nintendo Switch, Google Play e Steam com preço muito bom e claro, aquela procedência. Links na descrição. Jogos de Playstation 5, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch com bom preço e procedência é só na R2A Game Store. Links na descrição. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado para vocês. E hoje, guys, com um grande, mas um grande presente que está rolando aqui no Brasil para usuários da Playstation. Exatamente, a Sony ficou louca e está fazendo a boa. Sim, está dando presentes espetaculares para diversos usuários. E ouso dizer, meus amigos, que nos últimos meses não houve nenhuma vez que tantos usuários como agora, pelo menos que foi me relatado, receberam tais presentes. Além disso tudo, é claro, eu vou fazer a boa também e vou trazer aqui uma lista de jogos que estão custando menos de R$20,00 nesse exato momento em promoção. E vocês sabem que o PyCard não dá mole, não dá bobeira e quando ele traz jogos em promoção, ele só traz o creme, só traz a boa. Então vamos olhar esses jogos também com bastante cuidadinho, vamos olhar esses jogos aí porque com certeza vai ter coisa boa que vai agradar vocês. Tá ok? Então, meus amigos, caso vocês queiram saber a respeito disso tudo, já vem deixando o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, põe o seu pronúncio, se inscreve e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega o vídeo para ninguém. Então, bora lá! Então, meus amigos, como eu disse mais uma vez, temos aí a Sony Playstation ficando louca e dando presentes espetaculares para muitos usuários. E como eu disse, dessa vez eu recebi muitos, mas muitos e-mails, muitos, mas muitos prints direto lá no Instagram, no Twitter e até mesmo aqui, muitas e muitas pessoas comentando nos vídeos que receberam esse presente. E se trata nada mais, nada menos do que um daqueles descontaços que a Sony traz de vez em quando volta e meia. É claro, nem todos os usuários vêm a receber isso aí, porém, é muito importante que vocês averiguem de todas as maneiras se vocês receberam, pois tal desconto, tal presente tem data limite para ser utilizado. E bem, a Sony veio cavala, moleque, e tá trazendo diversos, diversos vouchers para vocês utilizarem na PSN para assinatura trimestral ou anual. Sim, senhor! E são vouchers que vão de 25% até 35%, pelo menos foram essas imagens que eu recebi. E vocês, caso coloquem na ponta do lápis, caso vocês tenham recebido um de 25%, vocês vão ter um desconto cavalo e vai deixar a sua PSN custando menos de R$150. Porém, como eu disse, houveram pessoas que receberam desconto de 35%, e o desconto é muito cavalo, é de cerca de R$70. PSN, assinatura anual, e vai ficar cerca de R$130. Ah, Cárdia! Beleza! Mas você acha que vale mais a pena utilizar no trimestral ou utilizar no anual? Guys, eu sempre digo para vocês, utilizem no anual. No trimestral, o desconto fica muito pequeno, não vale a pena, e esse desconto você pode utilizar só uma vez, vocês vão utilizar agora e depois vocês não vão poder utilizar mais. E vale lembrar, meus amigos, esses descontos têm data limite para serem utilizados até o dia 17 do 8. Fala para mim, como assim, Cárdia? Exatamente! Por isso que eu acho muito importante trazer esses vídeos, por mais que nem todo mundo tenha recebido esse e-mail, ou então até mesmo um aviso, uma notificação na PSN, porque muitas pessoas, nas últimas vezes, receberam as notificações, receberam os e-mails, mas ficaram esperando, aguardaram bastante tempo, esqueceram de utilizar, ou então só visualizaram depois do prazo limite. E caso você visualize só depois do prazo limite, vocês vão acabar perdendo, vocês vão acabar perdendo tal descontaço. E caras, a gente sabe muito bem que a PSN Store, a PS Plus, perdão, está muito cara, R$200 é um aumento significativo, eles aumentaram agora mais de 30% do valor dela, então quem puder pegar aí por R$149, puder pegar aí por R$130, eu recomendo que vocês peguem, vai valer a pena. Ah, Cátia, por que a Sony deve estar dando esse presente? Caras, geralmente esses presentes são dados para pessoas que estão sem assinatura vigente da PS Plus, então creio eu, pra mim faz total sentido, que com o aumento e com a perda de qualidade nos jogos mensais, a Sony está fazendo isso para ter mais assinaturas, para mais pessoas assinarem, essa é a grande verdade. E até por isso, mais pessoas vieram falar comigo e mostraram que receberam o e-mail, por qual razão? Bem, porque mais pessoas estão sem assinatura ativa. Ah, Cátia, mas eu tenho assinatura de dois anos, três anos. Consequentemente, pessoas que têm assinatura já vigente não recebem esses e-mails, meus amigos. Por isso que muitas vezes eu não recebo. Eu já recebi esse e-mail várias vezes em contas minhas gringas que não têm assinatura da PS Plus. Inclusive, eu recebo várias vezes na minha conta americana que eu nunca deixo com a assinatura da PS Plus vigente. Eu só deixo a assinatura vigente lá da PS Now. E eu recebo de vez em quando desconto para a Plus, perguntando, ô cara, tu sempre assina a PS Now, por que tu não assina também a Plus? Ó, cavalo, cavalo moleque, assinatura da Plus. Salsifufu, entende? Então, tá aí, presentaço para a comunidade. Muitas pessoas estão recebendo. Então, meu conselho, vão nos seus e-mails, porque algumas pessoas só receberam a notificação pelo e-mail. Vão nos seus consoles, vejam lá na aba notificação. Porque com certeza tem grande chance de você ter recebido uma dessas notificações, caso você esteja sem PS Plus ativa. Tá ok? Agora, bora falar dos jogos que estão aí, como eu disse, com o melhor The Best Price of the World. Sim, senhor. São jogos muito bons, todos eles custando menos de 20 reais. E vamos começar com um jogaço que eu gosto muito, que eu acho muito divertido, que é o Saints Row 4, Re-Elected, que está custando apenas 16 reais e 74 centavos, cerca de 75% de desconto, oferta que vai até o dia 19 do 8. Caras, Saints Row é aquele clássico jogo for fun, para você chegar, destruir tudo e causar o caos, causar a anarquia. A diferença é que dessa vez você vai causar o caos, a anarquia no inferno. Exatamente. Então, nesse game, você, após salvar o mundo de um ataque terrorista, você vai literalmente se tornar o presidente do país, e agora você tem como missão defender o mundo contra um ataque alienígena. O jogo é muito sem noção, mas é muito divertido. Então, eu recomendo que caso você goste de jogos desse estilo, com o mundinho aberto ali, semi-aberto, pegue-o e curta-o, porque com certeza você não vai se arrepender. Outro game que também está bem baratinho é o Need for Speed, exatamente. Need for Speed está custando 20 reais e 87 centavos. Passa 80 centavos dos 20 reais, mas eu acho que vocês vão levar em consideração isso aí, vão perdoar o Pai Cádia, né? Caras, Need for Speed é um clássico jogo também da série Need for Speed, de jogos que vem desde lá do PS2, que já fez todo mundo ficar muito feliz, seja com Most Wanted ou outros jogos da série. Esse jogo é muito bom, é muito divertido e tem uma gameplay muito bonita. É um jogo claro para aqueles que gostam de jogos de corrida. Se não é muito a sua pegada, não pegue-o. Porém, vale a pena até mesmo para quem gosta de jogar de vez em quando, porque é 20 conto, guys, hoje tu não compra nem bala no sinal, tá ok? Então peguem aí, Need for Speed está com 75% de desconto, oferta que também vai até o dia 19 do 8, tá beleza? Outro game que está muito barato é o Limbo, sim senhor. Limbo está custando apenas 10 reais e 37 centavos. Preço muito bom por esse jogo, 75% de desconto, também até o dia 19 do 8. Caras, Limbo, junto de Inside, são um dos melhores jogos nesse estilo assim, de pixel art, com elementos do preto e branco, com uma história que parece ser de terror, onde você controla uma criancinha. Eu acho a arte e a narrativa de Limbo espetaculares. Então recomendo para todo mundo que gosta de jogos índice e gosta de jogos índice de qualidade. Limbo recebeu diversos prêmios e é muito comemorado pela comunidade até hoje, é enaltecido também. Mais um game que também está bem barato é justamente ele, o maravilhoso Batman Return to Arkham, que está custando apenas 34 reais e 87 centavos. Cerca de 75% de desconto, oferta que vai até o dia 19 do 8. Fala para mim, Cádia, está viajando, mano, falou que eram jogos por menos de 20 reais. Bem, esses daqui são dois jogos remasterizados para o PS4 e para o PS5. Sim, senhor, não é só um jogo, então é um bundle. Então, de certa forma, cada jogo está saindo por menos de 20 reais também. Vocês vão ter acesso a Batman Arkham Asylum e, claro, a Batman Arkham City, em Batman Return to Arkham. Caras, eu acho esse jogo muito bom, bem legal, esses jogos, a gameplay é maravilhosa, muito divertida. Tu tem como fazer combos muito legais e cada combo vai ficando mais louco que o outro. E além daquela possibilidade de sempre defender um ataque ou então esquivar, a gameplay é muito boa, a história é espetacular e é com certeza a virada, na minha opinião, dos jogos de heróis. Depois disso aí, vários jogos de heróis saíram muito bem feitos. A série Arkham é um exemplo disso, depois tivemos o Marvel Spider-Man, o Marvel Spider-Man Miles Morales, mas tudo começou com a série Arkham. Então, vale muito a pena o jogo do mocegão por menos de 34 reais e 97 centavos, mas na verdade são dois jogos, por isso estão aqui na lista. Outra coisa maravilhosa que está aqui na lista é outro bundle que está bem barato, que é o Mega Man X Legacy Collection 2, que está custando apenas 44 reais e 99 centavos. Fala, Cardia, de novo, está mais caro do que os 20 reais. Bem, vamos lá. Vocês vão ter acesso a Mega Man X5, a Mega Man X6, a Mega Man X7 e Mega Man X8. Exatamente. Então são quatro jogos por 44 reais, cada um custando então menos de 12 reais, né? Porque tem uns centavos ali junto. Então recomendo demais para quem é fã de Mega Man, como eu, que curtiu Mega Man quando era criancinha, que amou Mega Man quando era apenas um child, que jogou Mega Man no PS1, jogou Mega Man no Super Nintendo, que adorava essa série. Para mim, a série Mega Man X é uma das melhores coisas da década de 90 e início dos anos 2000. Então eu recomendo demais que vocês peguem, se divirtam e com certeza vocês não vão se arrepender. Tá ok? Bom, meus amigos, comentem aí desses jogos que o pai trouxe aqui. Quais vocês gostaram, quais vocês vão pegar e quais vocês acham que vale a pena gastar o seu dinheirinho. Como eu disse, é só jogo baratinho, mas tem muito jogo bom. A série Mega Man, por exemplo, está com mais de 50% de desconto. Para quem gosta de desconto, essa é a pedida. E o descontão da Plus, vocês receberam esse presente grátis aí da Playstation, que com certeza vai deixar muita gente feliz em poder assinar a PS Plus agora? Quero também o comentário de vocês. Como eu digo sempre aqui, é bom que vocês falem o que vocês estão achando dos vídeos e a respeito das notícias também, para eu ter um rumo do que trazer aqui para vocês. Tá beleza? Espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenha curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posta, se inscreve e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega o vídeo para ninguém. Então, falou da gangue, aquele abraço e fui!